salve salve galerinha fazendo um videozão agora né essa aqui é a royal field 400 cilindrada de ano 2023 então vamos fazer um moto vlog agora né falando dessa moto aqui moto do meu amigo vitor bora que bora galera mano moto gostosa em moto gostosinha de pilotar rapaziada peço pra vocês que estou pensando em pegar uma dessa em breve em moto zero bala zero bala amigo deixou aí no porte né ela corre 160 né velocidade máxima vinte e quatro mil reais consegue comprar moto dessa galera vamos aí ó acelerando que moto gostosa gente achovendo um pouquinho né mas vamos fazer um moto blog de lei aí pra vocês aí não é com a hornet carburada mas é com arroia arroiar o fio de 400 moto diferenciada rapaziada diferenciada essa moto aqui gostei mano gostei tomar cuidado né pra você poder pilotar uma moto dessa tem que ter atenção e é isso galera aí se tu quer comprar uma moto dessa mano compra mano vale muito a pena a moto de 400 cilindradas que se destaca aí gostosinha a moto alta ó tem jogo 24 mil reais uma moto dessa aqui zero o único problema é pra comprar peças né pra comprar peça que é que deve ser um pouquinho difícil né mas em especial essa moto aqui mano se destaca né pelo seu glamour não é a moto que é muito é chamativa para roubo né porque é uma moto retrô mas é uma moto top galera top 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 essa moto mano olha aí a moto do vitor muito obrigado tá vitor por ter me emprestado a sua moto para fazer um vídeo especial nunca tinha pilotado a moto dessa primeira vez né galera moto alta essa moto aqui ela lembra muito a falcon galera essa moto lembra muito a falcon né que a falcon 400 segundo meu amigo vitor ela faz 25 km com litro né a moto econômica por ser uma 400 cilindradas mas compensa galera então esse aqui tá sendo minha reação né minha reação ao pilotar essa moto pela primeira vez freio dessa moto é ABS olha moto ABS moto gostosinha bem confortável essa é minha reação rapaziada a Royal Field 400 mano é uma moto importada aí fácil ó ciclística excelente então é isso galera então se você não tiver condições de comprar a Hornet carburada né com a moto um pouco antiga compre essa aqui que é uma excelente excelente opção galera para quem quer ter uma moto zero né uma moto que se destaca pelo seu glamour pela sua beleza tá bom quero deixar aqui um forte abraço a todos fiquem com Deus